Bom pessoal, obrigado pela presença de todos nesta tarde. Essa coletiva é para nós anunciarmos o novo fornecedor de material esportivo do Botafogo. O Botafogo ficou um bom tempo com a marca Adidas, onde foi uma parceria de sucesso. O clube conseguiu acesso para a Série C, foi campeão brasileiro, fez boas campanhas no Campeonato Paulista. Mas é um modelo de negócio que o clube tinha com a Adidas, não era um patrocínio propriamente dito, mas um modelo de negócio que, há alguns meses atrás, se tornou inviável devido a vários fatores. O Brasil, o Ribeirão, todo mundo passa por uma crise financeira, onde diminuiu-se a compra de material e ficou muito oneroso para o clube fazer a compra do material que o clube precisava. Nós fazíamos a venda do uniforme e, com o lucro, nós pagávamos o material do clube. Então, essa conta era equalizada, ela deixou de ser equalizada e acabou ficando com um custo grande para o clube. Então, nós partimos para procurar o mercado, para saber as empresas que poderiam fornecer para o Botafogo. Conversamos com diversas empresas, posso citar Puma, Umbro, Capa, enfim, muitas empresas, grandes canchas, enfim, várias empresas que estão no mercado. Nós caminhamos bem com a Umbro, nós tivemos aí, desenhamos até o uniforme. Era um modelo parecido com o da Adidas, só que um pouco melhor, só que aí, por questões burocráticas, acabou atrasando. E aí veio o acidente com a Chapecoense, o título do Grêmio, o que talvez poderia ocasionar aí uma não entrega de material no tempo que nós precisávamos. Então, no final de ano, tem férias coletivas, das fábricas, enfim, tem vários fatores que dificultaram a não realização da parceria com a Umbro. E nós temos aí o grupo da Superbola, que tem aí a Superbola, a Rinat e a Nâmer. A Nâmer é a linha nobre do grupo, que atende os principais clubes. Então, o grupo da Superbola já estava, já procura o Botafogo há quatro anos, de três a quatro anos, querendo entrar no clube. É uma empresa que eu conheci, tiramos referências, né? Todos os clubes, todos os clubes falam muito bem da marca, jogadores, quem usou o material também fala muito bem, né? Então, nós fechamos aí a parceria por um ano com a Nâmer, que é a primeira linha do grupo da Superbola. E tem alguns diferenciais que o torcedor vai poder sentir. Em questão de organização, nós falamos diretamente com o presidente do grupo. O presidente tem 30 anos, um cara jovem, com uma visão empreendedora. Então, nós falamos diretamente com o dono da empresa, né? Isso possibilita aí fazer um material exclusivo, com diferenciais. O que tem de diferente que nós vamos poder fornecer para o torcedor? Agora, temos linha infantil e feminina, oficiais do clube, tamanhos grandes, né? Que nós não tínhamos com a Adidas, então, aí vai até o EX2. Então, o torcedor aí não vai ter qualquer tamanho, desde o P, infantil, feminino, né? Material casual, esportivo, enfim, uma linha muito grande. E é um contrato de patrocínio com o Botafogo, né? O Botafogo vai receber aí uma boa quantidade de material para poder usar a marca Anamber aí como parceiro. É uma marca que está crescendo muito no meio esportivo, né? Ela tem planos, é uma marca com material que não fica nada atrás dessas grandes empresas mundiais. É um material muito bom, um material de primeira linha. E o clube optou por isso, né? O torcedor tem que entender que o mundo passa por dificuldades financeiras, né? A gente cobra o poder público para que corte gastos. O torcedor na casa dele corta gastos, né? Deixa de comer, sair para comer, come em casa, dá apertadinha aqui, apertadinha ali. E no Botafogo não pode ser diferente, né? O torcedor que é cada vez um time melhor, né? Com acesso, com título, nós também temos que ter a realidade de que nós precisamos fazer economia. Fazer aí o que é melhor para o clube. Então, nós entendemos que essa forma é a melhor para o clube, né? E, assim, a gente vê nas redes sociais, nos comentários, porque tem que ter, por causa de mais, tem que ter uma marca internacional, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. O que eu acho que a maior marca que veste a camisa do Botafogo é o emblema do Botafogo. O que traz medo nos adversários que impõem respeito é a história e a tradição do Botafogo. seja vestindo qual marca que for. Então, nós acreditamos que vai ser uma boa parceria aí durante um ano, podendo ser renovado ou não. Mas eu tenho certeza que o torcedor vai gostar muito do material, está muito bonito. Nós vamos fazer o lançamento dia 31 de janeiro. Vamos fazer um grande evento exclusivo para sócio-torcedor e conselheiro, né? Com bebida, comida, um lançamento que nós vamos divulgar ainda, o local. Mas vai ser uma grande festa para inaugurar aí essa nova parceria do Botafogo com a NAMER. Boa tarde, Ali. Boa tarde. Em relação a essa parceria que quase foi concretizada com a Umbro, o pessoal comentou muito nas redes sociais, e você falou que explicou aqui as razões por não ter fechado. O material da NAMER, ele é muito inferior ao da Umbro. Como que você faz essa relação entre um material e outro? Olha, eu não sou um especialista, não sou técnico para afirmar. Mas, por conhecer muitas camisas, a NAMER não está em nada, absolutamente em nada, atrás das outras empresas. Vocês vão conhecer o material, um material super moderno, leve, personalizado. Até então, não fica em nada, atrás de nem performance, nem beleza e nem conforto. Wari, você podia adiantar alguma coisa sobre o desenho da camisa do Botafogo? Serão três uniformes e aquela listra na horizontal, nas costas da camisa branca. Você pretende voltar com ela? Reginaldo, sobre as camisas, só dia 31 mesmo. Mas o que eu posso dizer é que as tradições vão ser sempre mantidas no Botafogo. As camisas são tradicionais. A princípio, nós vamos lançar duas camisas. E, no decorrer do campeonato, a gente lança um terceiro uniforme para impulsionar. Segundo semestre também vamos ter outras novidades. A ideia é sempre ter produto novo. Tem essa facilidade também, por tratar diretamente com o dono e o presidente da empresa, a gente consegue, em pouco tempo, viabilizar um produto diferente. Nós tínhamos, com a Adidas, por exemplo, um planejamento anual. Então, o que eu ia lançar agora, eu tinha que pensar um mês, um ano atrás. Só que eu não sei como eu vou estar um ano para frente. Se eu conseguir prever venda. Então, o legal agora é que eu posso, em 30, 40 dias, já pensar o que eu vou fazer. Então, segundo semestre, a gente pode pensar. Se o Botafogo, conseguindo ir para uma final do Campeonato Paulista, pensar em algo, vamos fazer alguma coisa para as finais ou para a Série C. Então, tem essa flexibilidade maior. O Ari, boa tarde. Em relação a esse lançamento que você falou, vai ser no dia 31. O campeonato começa no dia 5. Hoje a gente está no dia 11. E todos os fornecedores de material esportivo tinham uma certa dificuldade de entregar as peças com antecedência para não ter aquela correria na véspera do campeonato. Foi assim com a Adidas, já foi assim com outras fornecedoras. Como é que está também essa negociação para que a fornecedora não deixe o Botafogo meio que na mão, faltando poucos dias para começar o campeonato e não ter aí a quantidade certa de informes, camisas de treino, camisas de viagem, enfim, para estar tudo certo já para o primeiro jogo, que é contra o Palmeiras, que a gente sabe que vai ser um jogo televisionado, vai ser um jogo de muita atenção para o Botafogo não ter problemas com esse tipo de situação. Sim, não sei como são nos outros times, nós tivemos problemas aqui no Botafogo também em outros anos, de receber o material, enfim, foram problemas já superados, mas sempre foi complicado. No Paulistão, nós começamos com o material que não chegou, foi chegar depois. Com a NAMER, nós temos aí no contrato estipulado que, se não for entregue até uma quantidade mínima, até a data do dia 30, é passível a multa para a empresa, caso ela não entregue. Entendeu? E por que está chegando tão tarde? Porque, devido a essas negociações e em sucesso de conseguir concretizar, nós fomos tardiamente aí, mas buscando a melhor forma para poder atender a tempo o Botafogo, uma empresa que consegue, que deu a importância para o Botafogo, que parou a produção para poder dar exclusividade para o Botafogo, focou no Botafogo, quer muito o Botafogo. Então, é nesse sentido aí. E assim, pelo profissionalismo e por toda a referência que nós temos da empresa com outras marcas, não é uma preocupação nesse sentido. Lógico, nós nos resguardamos por segurança, mas acredito que não vai ter problema nenhum.